O que é a barbearia? 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 Faz o L, faz o L E aí, Lula? Topado, topado Você já viu isso na sua vida alguma vez? Você trouxe o melhor presente para a gente aqui do Litoral Norte Muito obrigado O mito O que o senhor está achando disso? Eu estou achando? Sim Deve para ver o Bolsonaro, né? Ah, isso, eu estou achando que é o maior presidente do Brasil Respeito a carreira O meu nome é do senhor? Amar Luiz, vou ter nele oito anos Mas é o meu presidente É o meu senhor Perdeu, quatro por quatro Ó, presidente, o senhor Amar é o senhor Falando sobre o senhor, viu? O senhor Amar está emocionado Qual é a sua idade, senhor Amar? Qual é a sua idade, senhor Amar? Quanto? 75 65 Tô mais velho do que ele, três almas aí Mas é essa nossa faixa etária De viola Agora, olha aí De viola política brasileira Olha isso Agora é ela de verdade Então como a esquerda faz O senhor Amar A sua idade, a sua idade, a sua idade É que não é a sua idade, a sua idade É que não é a sua idade É que eu vi Você vai buscar ela Ah, entendi Aí dando grau no visual Vocês são de onde? Já viu isso alguma vez na vida, não? Hã? Numa barbearia dessa? Vai lá tirar a foto Tá ficando bom o cabelo mesmo, lixo Olha isso Mira bem Ô, Ferraz 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 Deu mais 40 aí Vamos Messias, valeu aí, viu, Messias Primeira, viu Primeira, viu Eu vou colocar o jogador ali no Messias O nome dele também no Messias É retorno Viva aqui, passulado Viva aqui, passulado Viva aqui, passulado Que beleza do funcionário Zerou o que, meu legão? Oi, tem que pintar de verde e amarelo aqui A bandeira do Brasil aí Vai ficar registrado É É É É Vai, pô Funcionário Bora Tá de marinha Dica aqui pra ele não errar o degrau Tá Política, vou lhe usar o... Não? Não, na hora Não Hoje, se tu for me dar um toque lá Eu vou ler um toque pra tu Viu? Tá Ele descer aqui Vai aí Onde é a casa do senhor? É É É Então bora Meu presidente Meu presidente Só seu não Não dá mais Obrigado Obrigado Tira a foto Tira a foto Filma Gilson, obrigado Gilson Vamos lá Bora, mãe É Aqui na casa do cidadão Que pediu a ele Pra ver a esposa dele Que tava na cama Vamos lá Cadê ela? Tá descansando Será que é ele mesmo, hein? É É É sua Será que é ele mesmo? E voltou no senhor Há outro ano Que foi Compreidão E é muito importante Que foi o senhor Eu vejo aí No celular Aí No jornal Que Lula Só tá derretando o Brasil Meu pai do céu É muito assim É que o tomou de Bolsa Família Por aqui? Ih, eu sim Eu fui presidente Mas se é presidente Se é presidente Pra fora do Brasil Mas aqui não Vai lá O mundo dele No Brasil Aí Montra a gente Dizer É porque o presidente Por Bolsonaro Não sei o que Hoje em dia tá chorando Porque eu venho Pra fazer televisão Forando A campanha da esquerda O PT É mentira O tempo todo E não é Foi o presidente Verdade Eu tripliquei O valor do Bolsa Família Sim O mesmo mundo que eu vejo aqui Que o celular Não sei o que é verdade Não sei o que é O homem tá devendo O meio de um mundo De diva Que é Até avião Lá comprou Deixa eu ver Veja O Bolsonaro Quando tá na presidência Ninguém Nunca viu o Bolsonaro Comprar avião E Lula comprou avião Passagem mais passagem Ô meu pai Você quer uma cadeira? Não Vamos embora Tá certo? Vamos embora Só ver a senhora aí É Tá casado Quanto tempo? Ah, há muito tempo Quarenta e poucos anos É O presidente Mas o senhor não tem como Me dar uma ajuda Assim E o senhor É o maior presidente Sou ex-presidente Não Mas o maior presidente do Brasil É o senhor Não sei o ex-presidente não Porque Isso aí que tá Que tá em presente O Bolsonaro Isso que eu falei Chamar o Bolsonaro Ele que tá no prisão Foi que iraram Tomaram o seu dinheiro Pai, essa casa é simples É simples Vamos embora Poder Monitor A ferramenta mais completa Para monitorar os três poderes Acesse agora Poder.cc Barra Monitor E ganhe 30 dias grátis